O que está acontecendo com o posto de saúde? Não, que nesses dias o pessoal vai marcar a coisa, a consulta e demora... Estás falando do posto de saúde de... Antônio Carlos. Qual o problema desse posto de saúde? Que ele vai marcar um exame e demorar 3, 4 meses para fazer o exame. Aconteceu contigo? Não, com o porto de conhecido. O que ele está oferecendo com o posto de saúde? Ah, tem mais médico do que... Tem muito médico ali, mas ninguém é atendido e nem enfermeira ali tem. A gente vai lá para marcar a consulta e não é atendido, perde o meio-dia todo. Você foi lá quando, a última vez? Você ou seu parente? Ah, eu fui mês passado, perdi o meio-dia todo para ir ali. Então... Para ser atendida. E esse posto era bom, não era? Antigamente era. Era bom esse posto? E aí, decaiu o serviço? É, médico continua normal, né? Só que a gente vai lá e não é atendido. A gente perde o meio-dia todo. O que é que está acontecendo com o posto de saúde? Eles mandam a gente vir cedo e a gente é atendido com as pés do meio-dia. E... Há quanto tempo está com esse problema? Ah, bastante tempo. Eu moro aqui há seis anos e sempre foi assim. Mas esse posto não era de primeiro mundo, coisa boa? É, de primeiro, ele é bom, tem médicos bons, mas o atendimento demora. E... A atendimento está demorando quanto tempo, mais ou menos? A gente chega, eles pedem para chegar a um horário e a gente atende três, quatro horas depois. O que está acontecendo com o posto de saúde aqui dentro do Carlos? Olha, pois e agora? O que eu vou te dizer, né, Rana? Não sei se a médica veio meio tarde ou se é farta de... Hoje o senhor chegou a que horas? Sete e meia. Nós estamos às nove... São exatamente nove e trinta e cinco e não chegou ainda? Não. Não, eu estou procurando a receita, né? Eu quero a receita e está demorando. É a primeira vez que o senhor vem aqui e é atendido demoradamente? É, eu já vim várias vezes e é bem atendido, mas hoje está demorando. Há quanto tempo está começando a demorar esses atendimentos aqui? Oi, aí eu não posso até dar muita entrevista, né, porque hoje é que está demorando isso, né? O que está acontecendo com a senhora? Qual o seu problema, senhora? Eu estou pegando uma receita e vou voltar para casa porque diz a moça que vai demorar para pegar a receita. E é um calmante que eu preciso, mas vai demorar umas três, quatro horas. É a primeira vez que está demorando... O atendimento aqui era muito rápido antigamente. O que aconteceu? Está piorando o atendimento? A gente se prepara para passar o meio-dia no posto com a consulta. Há quanto tempo está acontecendo isso aqui em Antônio Carlos? De imediato, só se for emergência mesmo. Como é que está o atendimento no posto Antônio Carlos? Está em vento? Ah, não tem problema algum? Não. Na unidade. O que está acontecendo na unidade? Olha, tem muitas emergências todos os dias, né? E pessoal de onde? De todas as localidades. A gente atende visitante e pessoal que também... E por isso que está diminuindo a rapidez do atendimento, é isso? Não só por isso, né? Mas é um dos fatores. Mas o pessoal fala muito... Para eles esperar 15 minutos já é muito, né? Hoje em dia o pessoal não tem paciência para nada. Se eles vão no hospital, ou no hospital, eles ficam duas, três horas e... E às vezes saem sem atendimento. Aqui quando eles esperam 15 minutos já estão reclamando. Eu sei disso porque eu sou recepcionista, né? Na unidade. E às vezes nem estão 10 minutos na unidade e estão reclamando da demora. E às vezes nem estão reclamando da demoração.